O mundo se tornou digital e a crise causada pela pandemia trouxe mais evidência a essa constatação. A economia digital está crescendo até 2,5 vezes mais do que a economia tradicional, mas essa economia que é aberta e democrática, gerando uma profusão de oportunidades, pode também aprofundar os abismos entre pessoas e nações. Hoje a gente vai conversar com a Heloísa Menezes, fundadora da Flow Consultoria em Inovação e Gestão e coautora do projeto A Economia Digital Passada Limpo. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta o sininho aqui para que você seja informado de todas as conversas que a gente tiver com os líderes de transformação digital no Brasil. Eu vou falar um pouquinho da Heloísa. A Heloísa é economista, com mestrado em desenvolvimento agrícola, e foi visiting scholar na Universidade de Cornell. Ela tem 30 anos de experiência em cargos de liderança e em entidades empresariais e públicas, tendo atuado em inúmeros conselhos. A Heloísa é empreendedora da Tron, Ensino Robótico e Educativo, e professora convidada da Fundação Dom Cabral, além de ser fundadora da Flow Consultoria em Inovação e Gestão. Heloísa, muito prazer em ter você aqui com a gente. Gostaria de te dar as boas-vindas e queria começar te fazendo a primeira pergunta aqui, que é a seguinte, como é que surgiu a ideia desse projeto da economia digital? Sérgio, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Essa ideia do projeto nasceu no meu período sabático. Eu saí da minha carreira de executiva com a reflexão sobre a necessidade que eu tinha de me aprofundar no conhecimento sobre a economia digital, sobre suas implicações, sobre a vida das pessoas, do mundo de maneira geral. Então, durante esse sabático, eu tive duas experiências incríveis. Fui para a Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, onde eu construí um framework para entender a economia digital, e depois me aprofundei como executiva residente na Fundação Dom Cabral. E aí, todo esse framework, que poderia dar uma tese de mestrado, de doutorado... Quem sabe ainda não vai dar, né? Pois é. Eu, então, resolvi, com a Fundação Dom Cabral, com o meu companheiro, o professor Carlos Arruda, estruturar na forma de um projeto, de uma maneira interessante. Nós convidamos autores selecionados, especialistas, executivos, acadêmicos, policy makers, do mundo todo, para responder sobre temas, sobre questões instigantes sobre a economia digital, a partir do framework que foi construído. E, assim, nós tivemos 169 autores contribuindo para esse projeto, sendo desses autores, 23 internacionais, e distribuímos esses artigos, que são artigos de opinião, em seis e-books e um relatório executivo que estamos para lançar. É isso que seria exatamente a minha próxima pergunta, porque, como vocês têm muita gente que vocês conversaram, provavelmente isso não deve caber num livro só. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre como é que está estruturado, então, esses e-books. Sérgio, o princípio, não é, do entendimento da economia digital, é de que ela deve ser vista de uma maneira holística, de uma maneira completa. Então, as empresas e as pessoas estão no ecossistema, tem um repositório de conhecimento, de relações humanas, de negócios, num ambiente global, num ecossistema global. Então, nós partimos dessa visão mais ampla da competitividade dos países, da competitividade digital, tentando abordar como as empresas, como as pessoas e como os próprios governos são afetados pela economia digital. Então, o primeiro livro, ele permite uma análise mais global, da globalização, do digital afetando a globalização, as relações entre os países, as disputas hegemônicas, a servicificação dos negócios e a posição dos países nesse novo mundo. Depois, no segundo livro, nós entramos para o ambiente do negócio. A gente analisa, então, como estão os negócios, casos de transformação digital, analisamos os principais aspectos e desafios que afetam o ambiente empresarial. e também como as empresas devem se colocar nesse ambiente e que gera, é um ambiente que gera benefícios, resultados positivos, mas também em vários riscos, não só para a empresa, para os negócios, mas também para os trabalhadores e a sociedade em geral. O terceiro livro já é dedicado a analisar a prontidão digital, principalmente do Brasil. E aí, nós analisamos as condições de infraestrutura, de acesso à infraestrutura, as condições de acessibilidade das pessoas e das empresas e a adoção. Além disso, a gente analisa as competências necessárias para a prontidão digital. Então, é um capítulo bastante importante, porque também mostra como o Brasil e todos nós precisamos estar preparados e o quanto ainda estamos distantes por condições básicas, né, que são infraestrutura, condições de pagar pelo acesso à internet de alta velocidade e termos as competências, as capacidades, a formação necessária. O quarto livro, ele é voltado para a adequação do ambiente regulatório e do ecossistema de inovação. Então, nós analisamos os desafios do regulador no mundo digital e os desafios de inovar. Inclusive, vimos que gestão da inovação na era digital precisa ter um olhar específico de uma gestão da inovação tradicional. E o quinto livro, ele é dedicado ao desafio da confiança. Não adianta termos tecnologias digitais de ponta se nós não colocamos o homem no centro de tudo. E os riscos que essas tecnologias, o uso inadequado das tecnologias pode trazer para o ser humano. Então, nós analisamos questões como ética, a regulação da inteligência artificial, a questão da cibersegurança, um dos maiores riscos que as empresas têm hoje em dia, e outros riscos até para a democracia, como, por exemplo, a desinformação. E, por fim, temos um capítulo específico, um livro específico sobre os pequenos negócios no mundo digital, analisando as suas especificidades, casos de aplicação, voltando o olhar principalmente para o pequeno negócio tradicional, mais do que sobre as startups, que são um bicho que está sendo muito bem estudado e que é um ator super importante nesse processo de transformação digital. E, com isso, a gente coroa com o relatório executivo, que é o sétimo livro, que é uma síntese de tudo e o levantamento dos principais insights e o olhar sobre o futuro. Então, a gente olha o que está vindo por aí da perspectiva desses 169 autores que contribuíram para o nosso projeto. Eu acho que é uma contribuição fantástica. Eu sempre li muito sobre transformação digital, mas eu nunca vi nada específico sobre o Brasil, a não ser trabalhos pontuais e específicos, sobre a infraestrutura, o 5G, o agro, as fintechs. Você vê assuntos separados, mas não uma leitura que traz todas essas dimensões e discussões que são importantes a nível macro e a nível micro também. E uma outra coisa também que eu percebo é que muitos presidentes com quem eu falo, eles têm exatamente essas preocupações. Eles têm uma preocupação de preparar, mudar a cultura, uma preocupação de treinar as pessoas para o que está vindo. E eu queria que o pessoal que está assistindo a gente prestasse atenção. Eu acho que esses livros, eles talvez sejam o que há de mais representativo no Brasil sobre o que o executivo precisa conhecer de transformação digital para que ele possa articular uma estratégia. Então, é muito importante vocês considerarem isso quando vocês forem fazer uma estratégia digital. já existe material disponível, né? Já foi lançado ou vai ser lançado ainda? Os seis primeiros livros já foram lançados e essa semana agora, que termina dia 8 de dezembro, nós lançaremos o relatório executivo. E é um projeto, como você disse, né, Sérgio? A gente pretendeu dar uma contribuição para o Brasil, colocando em único locus, né? Nós temos um hotsite, esses elementos com uma visão bastante atlética, né? Nós não escolhemos nenhuma tendência com relação aos atores, os autores selecionados, né? para falar dos vários temas sobre diversos pontos de vista. Então, a gente contribui para os executivos, para os membros de conselho que precisam ter uma visão completa do assunto. Porque não adianta o executivo se preocupar só em fazer a transformação digital na empresa, se ele não consegue se conectar com os problemas do meio ambiente, os problemas regulatórios, né? Para saber os limites que ele vai enfrentar ao longo da sua jornada. E dentro dessas questões que você falou, o que você considera para o Brasil os maiores desafios digitais? Eu tenho uma visão microeconômica, né, que é baseada nessas duzentas e tantas entrevistas que eu fiz, mas eu queria também ver a tua visão com relação a isso. Sérgio, o Brasil está entre um grupo de países que corre o risco de ficar para trás, né? Mais uma vez. Porque não reúne todas as condições de competitividade, né? E o livro mostra isso. Não existe competitividade digital dissociada de uma competitividade global. Não existe um futuro digital super exitoso se você não consegue resolver os problemas, os desafios do crescimento do Brasil, das desigualdades que a gente tem hoje e dessas rupturas, desses gaps sociais e econômicos que o Brasil tem hoje. Então, o Brasil ainda tem um desafio muito grande de avançar na sua economia de serviços, principalmente na que agrega mais valor, principalmente no B2B mais sofisticado. Nós temos desafios muito grandes na área de infraestrutura. Nosso 5G demorou, está chegando aí, né? Ainda teremos um tempo até implantar. E nós temos muita dificuldade de dar acesso à nossa população, aos meios digitais e à infraestrutura, à banda larga, né? Para você ter uma ideia, a gente hoje tem mais de 20% do espaço agrícola brasileiro não coberto. Se o Brasil é uma potência agrícola e ele só tem 20% do seu espaço agrícola coberto por banda larga de alta velocidade, o país tem um enorme potencial de fazer sua transformação digital no campo, uma segunda revolução agrícola no Brasil. Se a gente não leva a banda larga de alta velocidade urgentemente para as áreas mais longínquas, para as áreas agrícolas, nós perderemos fator de competitividade. A gente tem... Todo mundo tem déficit de talentos hoje, né? Não é um privilégio do Brasil. Mas nós temos... Nós não temos boas posições no ranking de talentos mundial. Então, a gente tem até uma boa base de formação nas universidades, mas a gente não consegue reter, né? Então, temos esse desafio de formar mais talentos nas áreas requeridas, né? De tecnologia de informação e correlatas e de reter esses talentos. Então, assim, a gente... E do ponto de vista da empresa, né? Do ponto de vista do executivo. Vários índices de transformação digital, né? Que a gente, inclusive, relata no livro, colocam que a pandemia, em especial, acelerou muitos processos de transformação digital no Brasil. Vivemos uma significativa melhora, inclusive e principalmente por conta da percepção dos executivos sobre a necessidade e a urgência de fazê-la. Mas, a gente ainda tem no país um grupo muito grande do que Luciano Coutinho chamou das empresas desalentadas, que são as defasadas tecnologicamente e mais defasadas ainda do ponto de vista da tecnologia, da informação e da falta de urgência, né? Do empresário em fazê-la. Então, a gente ainda tem desafios de dar fluência digital aos nossos executivos, o que significa que o executivo precisa entender das funcionalidades, das aplicações, das tecnologias, né? Não existirá nada nas nossas vidas, nem na vida empresarial que não tenha inteligência artificial. Não existirá nada. A professora da Unicamp, Sandra Ávila, coloca daqui a pouco vai ser como se a gente, vai ser a mesma relação que nós temos hoje com a energia, né? A gente liga o interruptor, tem energia. É uma coisa comum, corriqueira, que a gente nem pensa em como ela é produzida, enfim, mas sabe que ela está presente em tudo na nossa vida. Assim, será muito brevemente com a inteligência artificial. Então, os executivos precisam entender o que é inteligência artificial, como ela pode ser aplicada no seu negócio, como ela pode ajudar a gerar novos negócios. Passa também no nosso entender a fluência digital o entendimento claro de como o mercado pode absorver as transformações digitais sob a forma de novos modelos de negócio. Então, esse olhar para o mercado e principalmente um olhar sobre o futuro, uma perspectiva de antecipação do futuro, é um exercício que todo executivo tem que fazer de uma maneira bastante corriqueira. olhar o ecossistema, né? A empresa nunca pode estar fora do ecossistema. E muitas vezes a empresa não tem a competência interna para fazer sua transformação digital, para aplicar as tecnologias. Então, fazer parceria. E esse ecossistema tem as startups, tem as universidades, institutos de pesquisa, tem o seu concorrente, ou tem uma empresa que está fora do seu ramo de negócio, absolutamente, mas que tem condições de contribuir com um novo olhar, com um novo negócio. E acima de tudo, liderança. Ter fluência digital significa ter um mindset digital e o líder num processo de transformação digital, como disse o Rio Meira, tem que ser uma liderança transformadora, uma liderança capaz de ter uma flex, transformar seu modelo de negócio. Então, acho que são, acho que é essa perspectiva completa, partindo do macro e indo para o micro, que a gente traz nos livros. Outra coisa também que eu queria te perguntar é o seguinte, o que vocês percebem com relação à questão da privacidade de dados das pessoas, com essa questão aí todo do capitalismo de monitoramento, o que vocês captaram aí nos livros de vocês? Esse é um dos temas mais críticos que as empresas que fazem a transformação digital, que estão precisando crescer no uso de dados para serem mais inteligentes, transformarem dados em notas fiscais, que é uma inovação para valer, estão enfrentando. Então, esse é um desafio enorme e que, se não tratado adequadamente, coloca a economia digital em risco. Então, faz parte aí do grupo de trust fundamental no avanço da economia digital ao redor do mundo. O que nós vimos, Sérgio, é que há ainda uma dificuldade de percepção do real alcance do problema por parte dos empresários. Todo mundo ainda está aprendendo a lidar com a LGPD. Os pequenos empresários, para quem nós fizemos um livro à parte, eles têm uma previsão de tratamento diferenciado na LGPD, mas ainda não se avançou na regulação desse tratamento diferenciado. Então, assim, está todo mundo aprendendo sobre como colocar a regulação em prática. Mas, é um caminho que, no meu modo de ver, veio viesado. O ideal seria, né, e é o principal desafio que a gente tem hoje das empresas, é dados e analíticos. É o empresário perceber a força e a importância que o dado tem no seu negócio. Trabalhar, trazê-lo para o centro da sua estratégia. E aí, sim, você trabalhar na regulação, mas o que está acontecendo é a regulação é que está partindo, né, o ponto de partida é a regulação para mostrar para o empresário a importância do dado para ele. Então, houve uma inversão de sentido por conta da entrada em vigor da LGPD. Mas, enfim, é um tema de extrema importância a privacidade e o respeito às pessoas, né, o respeito a, como tem casos já, né, o direito de ser esquecido, não é, de não ser, não estar com suas informações dentro das redes sociais, por exemplo, é um tema que ganha força, principalmente na Europa, onde as pessoas realmente têm uma atenção muito maior com relação aos seus dados, com relação à privacidade. Então, assim, eu vejo que há uma evolução por conta principalmente da regulação, né, da entrada em vigor da LGPD, mas ainda do ponto de vista da fluência digital, né, dos executivos e de nós mesmos como usuários, né, precisa avançar muito ainda no país, para que a gente gere uma relação que seja boa para todo mundo. É, eu acho que você tocou num ponto interessante, porque nesse caso específico, a lei, de certo modo, foi mais rápida para as empresas em geral, ela não foi mais rápida que o Google, nem que o Facebook, nem que as empresas de Telecom, que já estão captando dados das pessoas e rostos aí já aos milhões há muito tempo, e a lei só agora que ficou, alguns anos, ficou pronta, eles estão fazendo isso desde, de 98, desde os anos 2000. E uma outra coisa que eu tenho visto nas entrevistas a nível micro, é que para você ter uma estratégia de dados implementada, não só você tem que cercar esse dado de segurança, mas as empresas elas têm que arrumar a casa primeiro. Então, muitas delas têm ainda sistemas que não se falam, muitas delas têm dados duplicados e dados que precisam ser como nós chamamos de sanitizados, eles têm que ser limpos, porque eles não estão corretos. E essa é a grande meta de todas as grandes empresas, principalmente, de usar esse analytics, usar o machine learning em cima desses dados, dos dados, mas para isso há um pré-requisito que eventualmente pode demorar anos para se chegar já com uma lei a ser respeitada. Essa é a ironia da coisa. Então, eles têm muito o que fazer nesse aspecto. Agora, uma outra coisa também que eu queria te perguntar era o seguinte, eu estou me lembrando muito também de um dos livros lá do Yuval Harari, eu acho que era sobre o Homo Sapiens, que ele fala que a tecnologia tem um lado positivo e um negativo e que a gente vai estar criando uma massa de inúteis digitais monstruosa à medida que os países do primeiro mundo estão se distanciando dos países do terceiro mundo e que os países do terceiro mundo também não têm condições nem de capacitar sua mão de obra atual, quanto mais essa mão de obra carente. Qual é a visão de vocês sobre essa questão desse exército de inúteis digitais? Ele fala muito dessa, de um futuro onde as pessoas estão condenadas à irrelevância, à irrelevância porque elas não conseguem estar tendo utilidade desse ambiente que requer que as pessoas tenham condições de acessar, desenvolver e entrar de fato nesse mundo digital. E produzir, né? É, produzir, porque, afinal de contas, não nos interessa sermos grandes usuários. Somos um dos países que tem mais smartphone por habitante no mundo. mais é isso que interessa? Não. Não é aí que geraremos valor, né? Nós temos que, a gente tem num artigo, inclusive, uns dados, né, sobre literacia digital que mostram que, e uma pesquisa que a BDI fez também, que mostra que nossos jovens têm muita dificuldade, não só de compreender a importância dessas profissões tecnológicas, como tem muita dificuldade, sequer, de acessar os conteúdos. Então, assim, mesmo os nativos digitais têm muita dificuldade de absorver valor do que acessam. Então, realmente, um dos grandes desafios do Brasil enquanto nação e aí todos os empresários, entidades de classe, universidades, de todo mundo, enfrentar essa questão aí do apagão de talentos, né, em todos os níveis, desde o ensino infantil, o ensino técnico, como você falou, temos que formar pessoas com mais agilidade, de colocando mais gente nesse mercado com mais rapidez, né, um volume maior com mais rapidez, até porque as tecnologias e os conhecimentos mudam com muita velocidade a cada dia mais, né, então, ficar cinco anos numa universidade gerando um conhecimento que não necessariamente será tão útil daqui a cinco anos, né, pode não ser tão melhor do que uma formação de nível técnico, de tecnólogo, de mais curta duração e aplicação muito grande. E aí, Sérgio, você citou, né, de algumas iniciativas, citou algumas iniciativas que estão contribuindo para a formação, esses recursos humanos, alguns com iniciativa, com uma iniciativa social, eu, a gente vê isso crescendo também no Brasil, porque os empresários despertaram, né, que se eles não tiverem esse compromisso com a formação de competências, vão ficar para trás, então, precisam ter esse compromisso com a nação. Faz parte do ISD, e que no livro a gente está fazendo uma provocação, que precisamos falar de ISD+, esse plus é o trust, é a confiança, é um ISD em que as empresas também tenham a responsabilidade com elementos como a privacidade de dados do cliente, com a ética algorítmica, né, então, treinar os seus desenvolvedores e colocar a diversidade de desenvolvedores, né, todas as idades, todas as raças, etc., para esse ambiente desenvolvedor, para que a gente reduza as possibilidades de vieses e discriminações algoritmas, por exemplo, que as empresas não tenham compromisso com desinformação, então, a gente está fazendo essa provocação, um ISD+, aonde esse, essa próxima letrinha aí pode ser um trust. Heloísa, a gente está chegando no fim da nossa entrevista, e eu queria te fazer uma última pergunta, que seria uma espécie de resumo, o que que você poderia dizer para os executivos em relação à economia digital, quais seriam os principais conselhos que você daria para eles? É difícil, mas, enfim, acho que investir muito claramente, não só no time, mas em vocês mesmos, né, então, a literacia digital é importante para todo mundo, né, para a gente aumentar a massa de bons usuários, produtos, mas a fluência digital é primordial para os executivos, então, correr atrás de compreender melhor essas tecnologias, que vão ser as tecnologias pervasivas, está chegando coisa nova aí, né, o metaverso, que os grandes especialistas estão dizendo que ela só, o metaverso só entra realmente para o nosso mundo em coisa de duas décadas, mas em cinco anos a gente vai poder ter alguns ensaios, vai poder ter partes disso, então, se em cinco anos a gente vai poder ter partes disso, os nossos executivos já têm que entender onde eles podem se encaixar, vai começar pelo mundo do entretenimento, etc., mas em que setor, né, no meu setor, em que isso pode vir, então, a fluência digital passa por conhecer as tecnologias, ver como essas tecnologias podem influenciar no seu modelo de negócio, se ela vai quebrar o seu negócio atual, ou se ela vai te permitir criar um modelo ambidestro, que te abra um caminho para um olhar sobre o futuro, uma outra recomendação é sempre esse olhar atento sobre o futuro, né, desenvolver um modelo de gestão que tente sempre olhar para o que as pessoas ainda não estão vendo, né, então, e continuar, uma forma de ajudar nisso é trazer para dentro o ecossistema, jovens, startups, é o tal do pensar fora da caixa, e é um exercício, um exercício que tem que ser feito continueiramente, né, e trato aí dados, a atenção às pessoas, não só na sua empresa, mas o cuidado com as pessoas quando for lidar com esses negócios digitais. Luísa, super obrigado aí pelo teu depoimento, quero, depois se você puder, deixa aqui as informações para o pessoal poder adquirir os e-books também, mostrar para eles o caminho, queria também mandar um abraço aí para quem está assistindo a gente, e reforçar, se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, e deixa aqui o seu like, ou a sua pergunta, isso é muito importante para o canal, e para que você possa acompanhar também todas as discussões estratégicas que a gente estiver fazendo sobre transformação digital no Brasil. No mais, Luísa, muito obrigado mais uma vez, e até a nossa, até o nosso próximo vídeo aí, tchau, tchau. Obrigada, Sérgio, aos seus ouvintes, todo o material está disponível gratuitamente para download no nosso website, os 17 eventos realizados, e mais de 60 vídeos também com os nossos autores, tudo disponível para vocês. Muito obrigada, muito obrigado, até a próxima. Até. Até. Tchau.